Quer aprender a influenciar pessoas? E de quebra, assistir um filme aí e aprender muito com esse filme? Fica aí, 5 segundos e eu já venho. Solta a vinheta, Renatão! Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Regis e vocês sabem que é um prazer conversar com vocês sobre áudio, vídeo, tecnologia. Dica de filme hoje, pessoal, esse filme é bem interessante. Fiz até um desafio com o Renato e com o Giba aqui. Acho que vai ser difícil conseguir achar imagens desse trecho desse filme pra poder colocar aqui pra vocês. Mas é um filme bem interessante que ali, você prestando atenção nesse filme, você aprende a influenciar pessoas e de quebra assiste um filme incrível. 12 Homens e Uma Sentença. Pessoal, vou falar um pouco do filme e depois a gente fala do áudio, como sempre. Pessoal, esse filme é bem interessante porque é a história de um garoto porto-riquenho que ele é acusado de assassinar o próprio pai dentro do apartamento. E esse garoto vai a júri popular. Então, na hora que chega ali, que termina e o júri popular precisa decidir, você tem ali várias pessoas com histórias diferentes, que é o júri. Cada pessoa ali com seus problemas pessoais. Uns querendo terminar logo, outros com um pouco mais de paciência. E na hora que vai definir o júri ali, tem que ser 100%. Se não for unânime a decisão, não tem o veredito ali. Então, o que acontece? Você começa o filme onde a maioria das pessoas ali, praticamente todos os jurados, condenam um garoto. Porém, um senhor ali, ele não concorda. Ele acha que não tá certa essa condenação. Ele acredita que realmente o garoto é inocente. Não tô lembrado ao todo, pessoal, quantos jurados são, mas vamos dar um exemplo ali que são 12. Desses 12, 11 condenam e esse senhor, ele vota contra. E aos poucos, ele vai convencendo um a um a mudar de decisão. E aí, coloca as provas, os fatos, porque ali envolve o quê? Um pouco de preconceito, porque é um garoto porto-riqueiro. Uma prova ou outra até induz mesmo que o garoto chegou a assassinar o pai. Mas o que é legal nisso? Porque você aprende a lidar e influenciar pessoas. Porque esse senhor, ele consegue ir colocando provas ali e ir convencendo um a um. Cada hora que vai fazer uma votação diferente, né? Vamos votar, um muda de ideia. E cada pessoa vai mudando a sua ideia. Pessoal, esse filme já foi trabalho de faculdade. Tem faculdades que dão esse filme pros alunos assistirem e fazerem um trabalho sobre esse filme. Existem duas versões desse filme. A versão de 1950, acho que é 57 ou 56, e tem uma versão mais recente. Provavelmente o Renato vai achar aí a versão mais recente. Não achei nem na Netflix, nem na Amazon, nem no Star Plus. Provavelmente você vai conseguir achar esse filme no YouTube ou baixar pela internet. Vale muito a pena, pessoal. Assistam esse filme. Ele é uma lição, realmente é uma aula ali. O filme se passa inteiro dentro de uma sala com os jurados ali conversando. Não tem cena externa. Aí também tem aquele ambiente que tá quente pra caramba, todo mundo estressado, uns querendo ir embora. Esse senhor percebe esse desconforto e por ele acreditar que o garoto é inocente, ele vai tentando convencer um a um. Então, realmente, esse filme é bem interessante. Vou falar o nome mais uma vez. Doze Homens e Uma Sentença. Procurem esse filme. Tenho certeza que vocês vão gostar. E aí eu quero que vocês venham comentar aqui. Se você já assistiu, deixe o seu comentário aqui, tá bom? Pessoal, do áudio, assim, é zero. Sem efeito, sem nada. Se você assistir a versão dos anos 50, então piorou. Se você assistir a versão mais recente, é um áudio bem simplista mesmo. Sabe, o filme se passa dentro de uma sala. Nem trilha sonora tem pra deixar ali, incomodar mais a gente quando tá assistindo. Porque o áudio tem essa característica de deixar a gente mais tenso. Não. Ali realmente são os homens dentro de uma sala. Essa sala tá muito quente. Isso aí realmente dá... Você percebe que eles trabalham ali numa sala muito quente. Ar-condicionado não tá funcionando. E isso realmente deixa o filme um pouco mais tenso. Mas o áudio realmente esquece. Não tem. A ideia dessa dica aqui é por causa do filme. Pra vocês assistirem esse filme e levar um pouco de conhecimento. Aprender como lidar com as pessoas. É fundamental. Como eu falei, já foi tema de faculdade. As faculdades dão muito esse filme pros alunos assistirem. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Tá bom? Qualquer dúvida, manda bala aí nos comentários que eu vou procurar responder o mais rápido possível. Mais uma vez, queria agradecer a atenção de vocês, a visita. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri